Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos ao treinamento de Soluções BlueKid. Eu sou o Ronaldo, gerente comercial e marketing da BlueKid. A BlueKid que é uma empresa que está há 35 anos no mercado, pautada em oferecer soluções inteligentes ao mercado. E hoje nós vamos falar de reparos, de muitos reparos e diversas soluções para fazer um reparo para torneira, registro, misturador. E para me auxiliar nessa tarefa, nós temos aqui o Alisson, nosso instrutor técnico. Já vou passar a palavra a ele. Mas antes disso, fique conectado com a gente, mande sua pergunta aí. Nós vamos respondê-las ao final. Então fique conectado com a gente que vai valer a pena conhecer um pouco mais sobre tudo que a gente faz de solução em hidráulica. A BlueKid que é a maior especialista do Brasil em soluções hidráulicas. Alisson, está com a gente aqui então para falar um pouco mais sobre essa diversificação que nós temos aí para consertar um registro de pressão ou torneira. Não é isso, Alisson? É isso aí, Ronaldo. Muito boa noite, Ronaldo. Boa noite, lojistas, instaladores, clientes, consumidores que estão aqui na live da BlueKid, nas soluções para a gente falar sobre a linha de reparos. Bem como o Ronaldo pontuou. A ideia aqui é nós mostrarmos as várias soluções que a BlueKid tem para consertar registro, torneira, misturador. Aqui nós vamos ver um reparo, ele pode ser feito de várias maneiras. Essa é a ideia para aquele lojista que tem o kit cabareto, para o lojista que não tem, o kit fácil, o salva registro, a linha MVS. Então a ideia é essa, a gente apresentar as várias formas. Não existe só uma forma. Eu posso fazer um reparo de várias maneiras. Vai depender muito de como o cliente chega na loja, se tem o reparo, se não tem. Então por isso que é bacana. A gente veio aqui para mostrar a facilidade de montar o reparo, de como sua loja pode ser especialista, que a gente vai mostrar na noite de hoje. Perfeito. E a gente vai num passo a passo para que você fique conectado e siga aqui a nossa trilha aí. A gente vai começar, como são diversas formas de consertar o registro de pressão, de chuveiro que está pingando, do misturador, de uma torneira. E a gente vai começar pelo sistema MVS. Sistema MVS, mecanismo de vedação substituível, reparo, tucho, cartucho, enfim, miolo. Tem várias formas, Brasil afora, que o pessoal chama esse tipo de reparo. E o que seria esse tipo de reparo, Alisson? O sistema MVS, como que ele funciona? Perfeito, Rolando. Então vamos começar apresentando a linha MVS. Ou melhor, por que por essa linha ou apresentando as soluções? Quando a gente fala de reparo para registro de pressão, torneira, misturador, não é como o cliente comenta lá na loja. Ah, eu quero aquele universal, eu quero aquele lá, e deixa eu ver que eu sei qual é. Tem muitos desses no balcão. Não deixa eu ver que eu sei qual é o reparo. Mas então a gente tem que entender, para falar das soluções, a gente tem que entender o porquê as várias formas e porquê os vários modelos. Tem aqui uma base cortada para a gente exemplificar ou mostrar as três características principais que nós temos que observar no reparo, no mecanismo. Então vamos começar aqui, pela uma das principais características que é o tipo de rosca, o padrão de rosca que conecta todo o mecanismo lá na base. Então isso aqui não é uma rosca padrão, cada marca tem um tipo de rosca, um padrão que conecta o mecanismo, primeira característica. Segunda característica, o que é? É a parte que fica para fora da parede, é o castelo e a estria, é onde vai instalar a canopla e onde vai instalar o acabamento. Aqui nós temos os três principais, padrão Deca e similares, a mais usada no mercado, 90% das marcas seguem o padrão Deca. Existe também no mercado o padrão Docol, de castelo e de estria, só a Docol, e também existe o padrão Fabrimar, para instalar acabamento de registro. Então são os três principais padrões, que fica para fora da parede. E a terceira característica, o que é? É a parte que fica embutida, fica para dentro do registro. É aquela parte que quando a gente faz o acionamento do registro, o vedante vai até o final do registro, então faz o acionamento. Então são essas três características que nós temos que observar no reparo, para poder identificar e apresentar, ou vender a linha MVS, quando eu identifico o reparo em si. Perfeito. Alisson, recapitulando então, o MVS, eu tenho que identificar a marca, o modelo, ele seria aí praticamente, ele é a réplica do modelo original, que eu tenho lá na parede. Perfeito? Perfeito. Um ponto importante, que a gente vai estar desenrolando aqui, Alisson, a Blue Kit, ela tem diferenciais de conforto e acionamento, em relação até às próprias marcas originais. Depois nós vamos ver do que estamos falando, certo? Quando a gente fala da linha MVS, a Blue Kit tem a maior diversificação do mercado em MVS, de marcas que existem, como o Década, o Qual, o Fabrimar, e marcas mais atuais, como o Lorenzetti, agora a grande maioria são marcas que não existem mais, então são mais de 300 modelos de marcas de MVS que nós temos no mercado. E o que é importante, né, Alisson? E depois você vai falar um pouco mais sobre isso, é, já que ele precisa identificar que é uma réplica do original, então cada região tem a sua marca predominante, né? Por exemplo, Santa Catarina é muito Docol, São Paulo muito Deca, Rio de Janeiro muito Fabrimar, o Rio Grande do Sul muito Meber, né? Mas existem a variedade de marcas no Brasil inteiro, em cada localidade eu vou ter uma marca predominante, não é isso? Perfeito, perfeito. Como comentou, né, a gente tem mais de 300 modelos. Mas é por isso que a gente comentou sobre as características, as partes, a gente tem que observar algumas partes, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, uma das principais marcas, né, Deca. Então é aquela marca onde o cliente vai bater o olho, vai saber que é Deca. Por quê? Porque gira muito na região, ou ele, né, ele de tanto ver, ele vai começar a gravar ou identificar as características pela bucha plástica, pelo desenho do castelo. Então ele identificou que é um Deca, a Blue Kit tem a linha MVS específica para o Deca. Eu não falo só do castelo, falo num todo, né? Tipo de rosca, castelo onde vai instalar o acabamento, a parte lá que fica a bucha plástica, né, que faz a vedação e faz o guia para o sextavado fazer o acionamento. Então é a característica. Eu costumo dizer que é o irmão gêmeo do original. Tem ideia que o Ronaldo comentou, Docol, né? Então olha só como o Docol já é diferente. Olha o castelo, né, o mecanismo da Docol. A Blue Kit fez um mecanismo específico para a Docol também. Mesmo padrão de rosca, castelo, as mesmas características. Por isso que o Ronaldo comentou. Então são mais de 300 modelos onde cada região vai atuar com a marca que mais comercializa na região. Lembra que eu falei, Alisson, de maior conforto, que os reparos da Blue Kit eles vão além. É por isso que ele é reconhecido pelo profissional hidráulico, aquele que instala, né? Por quem utiliza o reparo. Do que eu estou falando de conforto? Tem aí uma marca original na tua mão, né? Eu queria fazer aqui ao vivo um testezinho com essa marca original. Está aqui, né? Você tem a base e o reparo aqui novinho. O que diferencia que eu estou falando de leveza e conforto do da Blue Kit em relação ao próprio original, Alisson? Perfeito, vamos lá. Então eu tenho aqui um mecanismo original. Então olha só a diferença. O original eu vou acionar com um certo, não dificuldade, mas um peso maior. Ele é mais pesado no abrir e fechar o mecanismo. Então ele tem essa rotatividade, essa rotação, né? Três voltas e meia normalmente ele é mais pesado. O mecanismo que está aqui. Quando eu pego um reparo Blue Kit, né? Então o nosso sistema de usinagem e montagem faz com que seja um acionamento leve. suave, tanto no... Porque esse acionamento aqui, essa rotação, é o que acontece quando a gente abre e fecha o registro lá todo dia, né? Então ele é leve, ele é suave. Então o sistema de produção, a matéria-prima de produção da Blue Kit faz com que tenha todas essas características. Que ele seja leve, que ele seja suave, que ele seja resistente ao acionamento, ao abrir e fechar dos reparos. Perfeito, Alisson. Mas a gente tem então, para cada marca, né? O substituto, né? Perfeito. A réplica, ok? Mas nós podemos também, se você observar o nosso catálogo e toda a nossa linha, nós temos formas mais econômicas de estar fazendo o mesmo reparo. E aproveitando partes preciosas do próprio modelo original. Economizando, né? Seja um lojista aí com conhecimento, né? Porque assim, vender Blue Kit é vender conhecimento, né? Quem vende Blue Kit aí na loja sabe que você não está vendendo apenas produto. Você está vendendo o teu conhecimento sobre ele. Então vendendo conhecimento, Alisson, como é que eu poderia, num Deca que você mostrou agora, a réplica do original, eu posso estar vendendo uma solução mais econômica. Seja pro lojista ou quem está adquirindo com aí 30% até mais econômico. Como que seria isso? Perfeito. A gente comentou aqui agora, né? Então a linha MVS, o mecanismo completo, né? Com o Castelo, eu identifiquei a marca, tem o mecanismo completo. Porém, a Blue Kit tem uma outra versão de reparo para a base Deca. Olha só. Praticamente falar que eles são iguais, tem que ser a réplica do original. Mas este aqui é o reparo original e eu tenho aqui o reparo equivalente Blue Kit. E não é igual, mas por quê? Porque neste modelo de reparo eu vou substituir os principais componentes que estão com problema. Ou seja, o Castelo, que é a peça que a gente comentou que vai conectar o mecanismo à base, ele pode, quando for fazer a manutenção, não utilizar a chave correta e tal, e aí perder o sextavado, mas normalmente no reparo o sextavado fica intacto. Ele pode ser reutilizado. Então eu vou utilizar no reparo Blue Kit o castelo original do mecanismo e aí eu substituir os principais componentes ou, de fato, os componentes que fazem o acionamento, a rotação do reparo para abrir e fechar. Então eu tenho uma maneira completa e tenho um modelo completo e tenho um reparo também sem castelo, onde eu utilizo o castelo original aqui para o reparo Deca. E aí que vem o conhecimento lá do lojista, do especialista, né? Que é aí que eu falei agora que não vende só produto, né? Por gentileza, pode me passar aqui ele sem castelo? Porque quando um consumidor chega com o reparo lá, ele chega com o reparo original, ele tem uma visão, né? E quando lá na gomba está esse produto aqui, eles são diferentes. Exato. E vender conhecimento é isso que você mostrou agora, é fazer essa... Identificou o modelo, sei que é um Deca e eu identifiquei que o reparo está bom, né? Não estragou, eu vou utilizar no reparo Blue Kit. A Blue Kit, Alisson, ela vai muito além, gente. A Blue Kit, ela vende também só o castelo. Você pode tirar o castelo? Só o castelo. Mostra pra gente, ó. Vende só o castelo, né? Ele de 18 milímetros. Ele menor também, de 12 milímetros. Vende só a bucha de vedação, só essa bucha azul. Então, só o vedante. Então, a gente vai além e disponibiliza. Ah, Ronaldo, mas um lojista, né? A gente escuta muito o lojista e o encanador. Será que não pode vender só essa parte aqui que faz sentido? A gente coloca em linha. Então, a gente está sempre conectado com o mercado, com o encanador, com os lojistas. Mas a pergunta agora, Alisson, isso é somente no Deca que eu posso ser mais econômico para consertar? Aqui você trocou aí o castelo. E tem uma novidade Blue Kit aí que você também pode reaproveitar no Fabrimar e no Docol, não pode? Perfeito. Mostra pra gente como que faz. Vamos lá, então. A gente mostrou aqui um Deca. Mas, para os reparos da Docol e para o reparo também da Fabrimar, nós lançamos agora mês passado, também um reparo MVS para pressão com só o eixo e o sextavado, mantendo o castelo original também para o Docol, que são esses dois modelos aqui. Então, eixo e sextavado para Docol, eixo e sextavado para a Fabrimar, onde eu utilizo o castelo original. Então, eu tenho aqui um reparo original da Docol e aí eu vou substituir a Docol. Então, para fazer a montagem, a troca, ele tem aqui essa trava de eixo que segura o eixo do castelo. Então, eu vou tirar essa trava, tirei essa travinha do eixo e basta o quê? Basta empurrar aqui todo o mecanismo, ele sai completo. Então, essa peça, como a gente comentou de momento, é difícil. Eu não sei se o cara utiliza uma chave lá e tal e estraga, mas o castelo está bom. Então, a Blue Kit tem um reparo, onde eu vou utilizar no castelo original. Já vem com as vedações, basta eu encaixar, encontrar o sextavado. Apertei, puxei o eixo, ficou aqui o encaixe e o reparo já acompanha também a nova trava. Eu vou encaixar a trava no eixo e aí faço a montagem do novo reparo. Então, aqui montei. Tem um acionamento. Lembrando que isso é para o original, é isso? Perfeito, perfeito. Então, eu vou manter o castelo original e troquei os dois componentes que estão com o problema. O eixo e o sextavado, que é a maioria. Quando o reparo lá está espanado, é legal até comentar, mas o que é o reparo? O registro está estragado, né, Ronaldo? O registro está estragado é quando a gente faz o aperto no chuveiro e ele vai lá, fechou a água, ele expanda. Ele fica girando direto, fica girando direto. É porque o eixo está estragado espanou, então não dá mais aperto. Eu preciso substituir, de alguma maneira, substituir inteiro. Em algumas marcas, a gente tem essa opção mais em conta para manter o castelo original. Perfeito. E aí, quando eu me direciono aqui aos lojistas, aos especialistas aí, né, é esse público que vai ter que explicar e que ele utiliza. Ele mesmo troca no balcão, né, faz essa troca do eixo utilizando o castelo. E ele vai estar economizando aí cerca de 40% fazendo essa troca. Então, a Blue Kit, ouvindo o mercado, ouvindo o lojista, colocando solução aí no mercado. Perfeito. Devemos ter também, né, se tiver demanda e solicitações, vender só o castelo aí separado. Por que não? Havendo demanda, a gente ouve o mercado e a gente coloca em linha. É isso? Perfeito. Joia. Alisson, ainda em MVS, ainda em MVS, nós temos uma solução mais econômica, né? Chamamos aí de linha Economy, que é de 30% a 40% mais econômico para consertar um registro ou uma torneira. Que sistema que é esse? E ele é mais econômico? Ele é resistente tanto quanto? Como funciona isso? Perfeito, Ronaldo. Olha só, mais uma solução ainda na linha MVS, que é a linha em PPS, com o reparo em plástico de engenharia. Então, onde é que é plástico? Primeiro, o que é esse plástico de engenharia, né? Então, é um plástico que tem na sua composição fibra de vidro. Já já a gente vai ver o porquê. Porque a parte plástica do reparo é apenas a parte que vai conectar o mecanismo à base do registro. Depois que eu montei ele, ele vai ficar ali estático, vai ficar parado. Só o que vai acionar é o quê? É o eixo e sexta base. A gente vai mostrar mais a fundo, né? Mas só para exemplificar. Então, é uma maneira econômica e uma maneira prática também de fazer esse reparo, né? E não perdendo resistência. Alisson, você quer dizer o seguinte? Mostra para a gente ali, na base. Isso, mostra para a gente ali. Quer dizer, a parte de torque abrir e fechar o chuveiro, né? Nesse caso aqui um docol, ele é o mesmo mecanismo que ele é todo de metal. Então, a parte que a gente fala que é PPS, fibra de vidro, ele fica estático. É isso? Perfeito. Olha só. O eixo que eu monto o modelo de metal, o eixo e o sextavado, é o mesmo eixo e sextavado que eu monto no modelo economy, no modelo PPS. Esse eixo é o mesmo que esse. O sextavado é o mesmo do de metal. Então, ele não vai perder resistência, porque o plástico eu vou apertar aqui. Então, montei o reparo. Montei o reparo lá na base, tem o anel de borracha. E quer dizer, não vai vedar rosca? Perfeito. Quando eu tenho um anel de vedação de topo, né? Ele vai pressionar, eu não preciso utilizar a fita vedar rosca. Eu aperto o mecanismo, apertei, pressionou o vedante, fez a vedação e olha só, o eixo acionando, o abre e fecha lá dentro, o vedante indo até o fundo da base, fazendo o fechamento e voltando. O castelo estático. O castelo estático, parado. E você, volta para mim produção, e você economiza 40%, 25%, 30%, 40%, depende do modelo, é mais econômico. E o que é importante? É você ter o cuidado no aperto, né? Então, o aperto não é necessário, você ter uma chave grifo, você fazer o aperto em excesso, é que pode causar problema e torcer o anel oring lá na base e aí sim dar o vazamento. É importante isso aí. A gente falou, o cuidado não é só na linha PPS, na linha plástico. O cuidado, o aperto, vai ser também na linha em metal. Olha, ele também tem o anel de borracha, então também não precisa o esforço excessivo. Eu vou apertar com a mão, anel de borracha, vai fazer a vedação dele igual. Então, foi legal isso que você pontua isso. O cuidado que eu vou ter para montar o de metal é o cuidado que eu vou ter para montar a linha PPS da mesma maneira. Desmistificando aqui, Alisson, a Blue Kit tem um tempo em linha, vem de gente que acredita, funciona. Mas vamos dar uma olhada na tendência de mercado, isso é o futuro. Mostra para a gente uma torneira da DECA, o tipo de mecanismo que nós temos na torneira DECA e que está vindo também em registro. Essa é uma torneira da DECA. Vamos olhar o mecanismo que nós temos aí no modelo original. A gente vê que é plástico, nem é o PPS, é um plástico mesmo, né? Um plástico, porque também é a mesma maneira, a parte plástica que vai... Estática e o eixo... A cerâmica trabalhando ali dentro. Perfeito. Vamos mostrar uma torneira DOCOL, por gentileza. Uma torneira DOCOL, o que nós temos de reparo aqui? Uma torneira DOCOL, né? Essa aqui deve ser uma lógica, né? Perfeito. Agora vamos ver que reparo nós temos aqui. Olha, reparem que é muito similar ao nosso PPS. Acredito que também deva ser aí um modelo PPS, né? Sendo utilizado aí nas marcas originais, o que trazem aí uma economia de 30% a 40% aí no produto. Perfeito? Perfeito. Alisson, entendido essa linha econômica, linha MVS, mas eu quero um pouco mais de conforto. Eu tenho um registro, né? Eu tenho lá um registro e é aquele modelo alavanca. Sabe, o modelo alavanca aqui, eu não quero ficar lá dando corda no meu registro. Eu quero mais conforto. Como é que eu faço para transformar ele e dar mais conforto? Eu consigo converter esse mecanismo para ter mais conforto lá, principalmente nesse modelo alavanca? Boa, Ronaldo. Então, olha só, a gente já identificou a marca do registro. A gente já sabe que é um DECA, que é um DOCOL, que é um Fabrimar. E eu fiz a substituição do reparo. Por que não, identificando que o cliente tem um acabamento alavanca, quadrado, ou quer trocar o acabamento? Por que não converter esse mecanismo que está lá chumbado, né? A base lá chumbada na parede. Eu vou trocar esse mecanismo? Por que não substituir ou converter esse mecanismo rotativo para um sistema acionamento um quarto de volta? Para você ter essa praticidade, você vai conseguir regular a vazão de água também e vai ter essa praticidade de acionamento. Então, o Blue Kit tem nessa versão a linha MVC. Então, a linha MVC Blue Kit é a linha de reparos Blue Kit, onde eu vou ter o acionamento um quarto de volta. Então, eu vou encaixar. Eu identifiquei que é um reparo original, a marca. Por exemplo, aqui a gente tem o DECA, identifiquei o reparo. Opa, eu sei que é um reparo DECA. Eu tenho uma opção Blue Kit, que vai ser compatível com a base DECA. Lembra aquelas características? A mesma base que você estava colocando o rotativo, você identificou, colocou ali e transformou num quarto de volta. Perfeito. Onde antes era rotativo, identifiquei. E aí, aquelas características, o mesmo padrão de rosca, vai conectar. E aí, em vez do vedante ir até o fundo da base e voltar, o vedante... Por isso que eu tenho que saber a marca, porque as marcas mudam essa altura. Então, o vedante já vai pressionar lá o fundo da base e aí o eixo acionar um quarto de volta. Perfeito. Alisson, já que você falou aí de um quarto de volta, a gente entrou nessa linha de MVC, que é mecanismo de vedação cerâmico. Resumindo, um quarto de volta, nós temos aí uma linha compatível. Uma linha... Quase que todos que nós temos o MVS, nós temos o MVC para fazer essa cor. Identificou, tem MVS, eu posso converter em MVC, né? Em um quarto de volta. MED, DOCOL, DECA, Lorenzete, Oriente, que é o modelo antigo e tudo mais aí que nós temos, né? Certo? E o MVC, o que que liga? O mecanismo de um quarto de volta, ele vai ser mais fácil de você acionar. Então, é mais suave, né? Abriu, fechou, muito mais prático de regular o ponto da água quente, água fria. Lá é mais fácil de você regular e ele garante, enquanto o outro é 50 mil ciclos de acionamento, o MVC, um quarto de volta, é 200 mil ciclos. Então, você tem uma vida útil do produto muito maior, porque é pastilha cerâmica, perfeito? Exato. E a Blue Kit, a Blue Kit tem um sistema, que eu gostaria que você explicasse, que ele é dois em um. Quando eu falo aqui dois em um, né? Acionamento horário e anti-horário, né? O dois em um, ele faz o quê? Qual é o benefício para o lojista? Quer dizer, ele pode ter um único produto Blue Kit que substitui dois de um outro original? Como que seria isso? Então, vamos lá, Ronaldo. A gente, nós temos aqui, ó, por que o dois em um? Porque quando a gente tem um acionamento um quarto de volta aqui na base, ó, vou montar aqui, quando eu tenho acionamento um quarto de volta na base, quando é um registro de pressão, ok, ele vai montar do anti-horário, perfeito. Só que o que acontece? Quando eu tenho um misturador, principalmente nas torneiras, misturador, ou até no registro de pressão, que é o misturador, né, água quente e água fria, esse acionamento, ele tem que ter um lado, ele vai abrir para o anti-horário, água fria, e o outro lado, ele vai abrir no sentido horário, água quente. Então, normalmente as marcas, os outros modelos, eles têm duas versões, o anti-horário e o horário, para água quente e para água fria. O Blue Kit, a maioria das linhas da Blue Kit, da linha MVC Blue Kit, ele é dois em um, ou seja, ele vai montar do anti-horário, e eu vou desmontar aqui, ó, para a gente observar, se tem um desmontado, ó, porque a pastilha, aqui, ó, a pastilha, ela tem um ressaldo, se vocês conseguem ver, que ela tem um ressalto. Então, esse ressalto, ele vai encaixado, e a gente tem um encaixe no mecanismo. Então, como é que eu inverto o sentido de abertura? Não preciso ter dois em um. Eu vou desmontar o vedante, né, eu já desmontei antes aqui, ó, eu tiro o vedante do mecanismo, e eu vou tirar essa pastilha que está lá encaixada. Então, eu tirei ela. Digamos que o encaixe, ela está na vertical, ela está para cima. Então, eu tiro o mecanismo, giro 90 graus, e encaixo novamente. Então, aqui, interno, o mecanismo, ele tem quatro ranhuras. Então, eu tiro o horizonte vertical, giro 90 graus, e encaixo novamente. Assim, eu faço a inversão do sentido de abertura no sistema 2.1. Eu não preciso comprar um horário anti-horário. O mesmo mecanismo vai servir para as duas versões, para o horário e para o anti-horário. Excelente. Então, os clientes têm lá, né, com o vedante vermelho, que é para água quente, com o vedante azul, que é para água fria. O Blue Kit, ele tem um estoque só na loja, e ele converte quando necessário, né? Perfeito. Perfeito? Isso aí. Ainda falando, você falou aqui de um Deca, né, que você transforma. Aqui tem uma pergunta, depois nós vamos responder, ó, falar sobre reparo de misturadores. A gente já vai falar sobre isso. Olha só. Então, você mostrou, mostra de novo para a gente. O reparo, né, o Deca lá que você mostrou o rotativo, transformou no quarto de volta. E aí vem a Blue Kit de novo. Você é lojista, você vende solução, você não vende só produto. Com a Blue Kit, você vende também a informação, né? Tem como fazer essa conversão do rotativo para um quarto de volta, sendo mais econômico, economizando dinheiro ou garantindo mais margem para o lojista? Legal, olha só. Nós vimos isso lá na linha MVS, né? E na linha MVC também. Por que na linha MVC? Porque eu vou ter aqui a versão completa com o castelo, e eu vou ter aqui a versão sem o castelo, ó. Completa com o castelo e a versão sem castelo. Então, eu identifiquei o reparo. Aqui a gente está falando de Deca, né? Identifiquei o reparo. Deca, eu posso trocar ele inteiro, convertendo para um quarto de volta. Mas eu também posso o quê? Lembra que eu utilizei o castelo lá na MVS? Eu vou utilizar o castelo do sistema rotativo e vou encaixar no mecanismo Blue Kit e fazer, convertendo aí então para instalar na base e mantendo novamente o castelo original. Então, eu vou ter essa opção mais econômica, montei no mecanismo. Só que aí vem a dúvida. A dúvida que é de todos, Alisson. Olha só, quando a gente olha aqui, ó, ele não tem o encaixe, não tem o clique que tem no outro. Ele vai, eu vou conseguir rosquear lá na base esse castelo que está solto. E essa é a dúvida de muitos logistas ou consumidores, né? Então, por que que sim é possível? Vamos ver qual é a função do castelo, ó. Eu vou primeiro encaixar aqui o mecanismo. Está vendo esse anel Waring, ó? Ele é o que vai fazer a vedação lá dentro da base. Então, eu vou encaixar ele aqui, ó. Encaixei o mecanismo lá da base, ó. Está vendo que ficou um espaço entre o mecanismo e a rosca da base aqui, né? Então, o castelo, ele vai servir para quê? Apenas para conectar e travar esse reparo lá na base do registro. Só ele travou, o anel Waring fez a vedação e ele vai acionar o quarto de volta igual, mantendo o castelo original. Economizando aí cerca de 30%, seja para o lojista vendendo conhecimento e colocando mais dinheiro no bolso de margem, que você vendeu conhecimento, que é teu, né? Não está vendendo só produto, eu falo isso o tempo todo. Você vende conhecimento, conhecimento é dinheiro. E, Alisson, dando sequência aqui, que o nosso tempo é curto, nós temos aí um modelo que o original é plástico, que é um sistema também meia volta, um quarto de volta e tal. E tem um modelo aí que a gente, que o Glukit é compatível e é lançamento esse produto. Perfeito. Mostra para a gente aí como que eu também consigo consertar ele utilizando lá a parte do original. Porque aqui a gente está falando do Deca original, Deca original rotativo, certo? Mas a Deca, ela também tem, a gente está falando muito de Deca, porque é a marca mais comum, né? Só para a gente exemplificar. Mas a Deca, ela também tem a versão meia volta do acionamento lá de registro de pressão. Então, a Deca tem este mesmo reparo. Então, nesse modelo Blue Kit sem o castelo, também, olha só, isso é uma dúvida às vezes dos lojistas, né? Eu posso utilizar o castelo, eu posso utilizar o castelo original meia volta, que eu tirei lá do cartucho da Deca, tirei aqui e encaixei na base do kit. Da mesma maneira, porque quando a gente viu, o castelo... Ele ficou solto, só que ele vai rosquear lá. Vai rosquear, vai travar o mecanismo. Então, esse original meia volta também é possível utilizar o castelo. Utilizou o castelo. E aí, nós temos aqui esse reparo aí, que é o... Vou falar o código de 350117. Perfeito. Que ele vai substituir essa bucha branca aí do original, é isso? É isso aí, vamos montar aqui. Deixa eu montar novamente o Deca aqui. Por que que é legal? Nós lançamos esse reparo. Bota lá aqui, ó. Nós lançamos este reparo. Por quê? Quando a gente fala de Deca, a Deca tem várias versões de reparo meia volta. Esse aqui, que é o risco de pressão, tem para torneira, tem para misturador, tem o castelo cromado, castelo sem cromagem. A parte superior do castelo e do eixo é o que vai mudar. Mas a parte inferior, essa bucha branca de vedação, ela é igual para todas. Então, indiferente do castelo e do eixo, a parte branca é a mesma. Então, ela faz a substituição. Uma forma de fazer a substituição lá, como o original, é utilizando, trocando só a bucha de vedação. Então, vendo isso no mercado, Ronaldo, a Blue Kit lançou o reparo um quarto de volta em latão. Faz para a gente aí essa conversão. Tirasse lá o castelo e agora coloca no Blue Kit para a gente. Olha só, por que que serve? Porque todos os castelos, indiferente da versão do modelo, ele tem esse encaixe quadrado aqui. Esse encaixezinho quadrado. Então, o nosso reparo, ele vai ter um encaixe quadrado. Então, encaixou no sistema de vedação, o eixo original. E aí, eu vou só encaixar o castelo de novo, seja o modelo que for. E aí, aciona o quarto de volta. E aí, recapitulando o que você falou, os reparos Deca, a Deca, uma informação importante de mercado. A Deca não está mais fornecendo esse modelo aqui, com essa bucha branca aqui. Não está mais fornecendo. Então, tem grande demanda aí do mercado e a Blue Kit tem um modelo que substitui. Então, identificou que é essa bucha branca, esse modelo Blue Kit vai substituir. Alisson, mesmo que tudo daqui para cima seja diferente, tem cromado, tem vários modelos. Não importa que dali para cima seja diferente. É bucha branca, esse modelo vai servir. Perfeito. O 350, 117, é isso? Bota aqui do ladinho. Isso, põe um do lado do outro aí. Tem esse modelo original Deca à minha volta, eu posso fazer a substituição pelo modelo em metal. Vou continuar utilizando o castelo e o eixo original e faço a substituição. Então, aqui a gente vê, olha só, eu tenho o Deca completo, eu tenho o Deca sem castelo e eu tenho também a versão só vedação, que é a bucha branca original e eu vou ter essa versão mantendo o castelo e o eixo original. Então, quantas formas nessa linha um quarto de volta? Muito bem. Alisson, a gente está aqui conectado em MVC, falando de um quarto de volta. Quando a gente fala de um quarto de volta, a grande demanda de mercado, a grande maioria de torneiras, modelos de torneiras que existem no mercado, estão vindo já um quarto de volta. Então, no registro ainda tímido, ainda tem muitos que não sabem que pode converter uma base, um registro lá, miolo que ele tem lá, convertendo um quarto de volta por falta de conhecimento. Então, a Blue Kit tem isso e se não tem, ela constrói, a gente faz peça especial e resolve o que tem no mercado. Agora, torneiras. Vamos falar um pouquinho desse mundo de torneira um quarto de volta. Falando de um quarto de volta, que é a grande maioria das torneiras, o que não pode faltar lá em qualquer lojista e por quê? Vamos falar desses modelos. Nós temos três modelos especiais aí, são muitos modelos, mas três aí que deve ter em toda a loja. Perfeito. Então, vamos começar pelo um dos principais, por assim dizer, que é o famoso, a referência aqui, 367-114, que é o mecanismo, nós chamamos de multimarcas. Então, repara um quarto de volta da torneira misturador, multimarcas. Eu arrisco dizer aí que 70, 80% do mercado utiliza este modelo de reparo de torneira, né? E aí, Alisson, nós falamos aí, divulgamos, está no nosso catálogo, que esse aqui, todos os MVCs aí, o quarto de volta, ele é dois em um. Anti-horário e horário ele converte. Esse modelo é quatro em um. Então, se não for o Blue Kit, ele tem que ter quatro modelos lá na loja para atender a diversidade. Por que que ele é quatro em um? Vamos lá, Ronaldo. Então, é o diferencial, né? Porque a gente vai nas lojas, fazer visita, a gente sempre vê modelo vedante azul, vedante vermelho, estria deck, estria padrão do Colme. Então, a gente já falou que ele é horário e anti-horário aqui na vedação, né? Então, eu vou inverter a pastilha, eu vou gerar a pastilha e vou inverter o sentido de abertura. E aí, quando a gente fala da parte externa, que é onde eu encaixo o volante, o acionamento, ele, ó, ele é usinado, né? O montado com estria padrão do Colme, não quer dizer que é da marca do Colme, é estria padrão do Colme e ele acompanha essa pecinha aqui, ó, é uma estria conversora. Então, eu vou encaixar. O cliente que fez lá, identificou o reparo, mas a estria é diferente, eu não tenho na loja um outro modelo, outra estria e tal, não tem problema. O da Blue Kit, ele já acompanha a estria conversora, acompanha o parafuso para mim, transformar o que era uma peça, eu posso fazer quatro opções de reparo. Horário e anti-horário, estria, padrão deca ou do Colme. Quatro em um. Então, o que lá no registro, a grande maioria de estrias seguiu o padrão do Colme, como o Meber, o Lorenzetti e muitos outros, a maioria, quando eu vou para a torneira e o quarto de volta, a grande maioria, a estria é padrão deca. A do Colme, é do Colme. Perfeito. E se for deca, vai a estria, ele converte, não precisa ter outro produto. Perfeito, é isso aí. Então, é o sistema multiuso. Eu elimino hoje em dia em loja, a gente fala, né, espaço e tal para estoque. Aqui é um espaço só, quatro eu posso comprar, só ele que vai resolver, seja o que for. Esse é um dos principais. Perfeito. Perfeito, Arthur. E nós temos aí um outro que está ganhando, está vendendo muito, né, começou uma venda muito grande e vamos entender por quê, né, o que aconteceu no mercado mercado, que tem aí um reparo, um quarto de volta para a torneira, que está vendendo muito, ele é menorzinho. Por que que esse modelo é tão vendido? Olha só, então, é que eu falei, né, quase 80% do mercado esse modelo multimarcas aqui, né, ó, esse modelo. Então, a gente tem a segunda versão, o outro modelo multimarcas, que é esse modelo. Eu vou até mostrar um do lado do outro, a gente vê a diferença de tamanho aqui, ó. Então, o modelo, o mercado normalmente chama de M24 e esse modelinho menor aqui, ó, é o modelo M18. O pessoal, ah, eu quero aquele modelo M18 e tal, ele é mais enxuto, por assim dizer, ele é mais curtinho, menorzinho. É uma torneira que tem a bica mais fina, que ela é mais magrinha, que ela é mais slim. Às vezes, no olhar a torneira, ok, ó, a gente tem uma torneira aqui, ó, deixa eu pegar aqui rapidinho, né, aqui não só por essa bica, tá, pessoal, não pela bica, mas quando a gente vê o corpo da torneira, aquilo que o Ronaldo comentou, o corpo da torneira, que ele é mais enxuto, ele é menor, muito provavelmente, aqui, ó, vou tirar o reparo, ó, tirei o reparo, ó, olha o reparo original aqui, ó, um M18, e aí eu vou substituir com o reparo Blue Kit M18, faço a substituição, o anel de borracha, e aí eu volto com a canopa. Aqui no M18, a maioria estria padrão Deca, olha como muda, né? Nesse aqui, a maioria das torneiras é estria padrão Deca, e também tem Docol, não é isso? Tem Docol, exatamente. E a Blue Kit tem os dois. Nós temos, aí aqui sim, nós temos as duas versões, nós temos a versão com estria padrão Deca, e a versão com estria padrão Docol, são duas referências. Aí aqui, como tu comentou, ao contrário, a maioria é a estria padrão Deca, é o que mais disso. Certo. Tem um reparo aí que tá voando, a Blue Kit lançou tem cerca de um ano, e ele já é quase líder de vendas. Esse reparo, ele se chama GALI, né? O que que é esse GALI aí da Docol, que tá voando aí nas vendas, Ali? É isso aí, Ronaldo. Então, olha só, né? A gente tá falando de Deca, 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 vamos falar um pouco de outra marca muito consolidada no mercado de torneiras também, que é a linha, a marca Docol. Então, a linha GALI é esse modelo de torneira aqui, ó. Então, esse modelo com alavanca, essa alavanquinha quadrada, que tem um acionamento aqui, um quarto de volta. Então, a Blue Kit, isso foi, comentou antes, de peça especial, a Blue Kit, então, ela foi numa visita, numa loja lá, e identificou que precisava ter esse reparo na loja, e a gente, pô, por que não, é uma marca consolidada, uma marca que tem um grande giro, vamos produzir essa peça para atender a linha GALI. Então, a Blue Kit fez a peça substituível para a linha de torneira e misturador da Docol Modelo GALI. Ela é mais slim também, nessa bica fina. E aí, conhecimento, né? Tem o GALI, GALI e tem o GALI Flex. Esse reparo também é para GALI Flex. Qual que é o modelo GALI Flex? Perfeito, Ronaldo. Também da marca Docol. É a mesma alavanca, só que a bica é aquela bica flexível, que tem preta, tem vermelha, tem branca. Então, ele consegue ser flexível, mas o reparo, o mecanismo é o mesmo. Faz a mesma substituição com o modelo GALI, para poder substituir, fazer o reparo, manter o torneiro original. Informação importante, Alisson. Você pode retirar o volante aí para a gente? Vou mostrar para a galera aí. A retirada desse mecanismo, pode virar para a câmera lá. Aqui ele está solto já, mas mostra para a gente. A retirada dele é bem difícil, né? Você ter acesso com uma chave. É uma chave especial cachimbo aí, né? Que a Docol tem, é cara e tal. Muito em breve, a Blue Kit está saindo com essa chave para retirar esse mecanismo GALI da torneira, não é isso? Perfeito, perfeito. Então, a gente está fazendo uma chave cachimbo para conectar nesse reparo aqui, porque ele tem pouco espaço. Então, a chave cachimbo vai encaixar no reparo, vai pegar no sextavado para facilitar a troca do mecanismo GALI para poder fazer a substituição do reparo. Então, em breve nós teremos essa ferramenta. Muito bem, Alison, são muitas soluções. A gente está passando aqui nas principais, né? Para o povo entender essa diversificação Blue Kit, mas a linha é muito completa. Esse aqui é um pequeno resumo do que a gente faz, né? Alison, a gente vai entrar agora num outro sistema. Nós falamos aqui do MVS, eu conheço, eu sei, eu pego lá a réplica, certo? Eu também consigo consertar transformando num quarto de volta, né? Para torneira, para registro, tem a linha econômica. E aí, quando eu não sei a marca, eu não sei o modelo, né? Então, assim, eu chego na loja, não sei o que que é, não levei, né? Eu levo a peça lá e não sei, não tem a identificação do registro. Como é que eu posso consertar esse registro? Então, olha só, Ronaldo, vamos partir para uma outra linha de reparo, um outro sistema de reparo. Vou voltar aqui com o reparo, né? A gente estava falando, quando eu identifico, eu sei a marca, eu sei o modelo, eu substituo. Mas o que acontece? Muitas vezes vai chegar uma marca que eu não vou saber qual é. Eu olho, nunca vi esse reparo, nunca vi esse modelo. E agora, como é que eu vou fazer a substituição? Como é que eu vou fazer o reparo? Então, a Blue Kit, ela criou o sistema Kit Fácil com gabarito. Então, o sistema Kit Fácil é o sistema que a Blue Kit desenvolveu, onde eu vou conseguir consertar reparo para registro de pressão, torneiras e misturadores sem eu precisar saber a marca. Eu só preciso o quê? Ter o mecanismo original em mãos para a gente poder, para o lojista, fazer essa montagem direto na loja. Perfeito. Então, esse sistema é o sistema que foi construído pela Blue Kit. Então, quando você fala, ah, esse aqui é rosca 2, ah, é rosca 5. Que nomenclatura é essa? Blue Kit. A Blue Kit mapeou no Brasil inteiro, então, as roscas vendidas que existem e que não existem mais e criou um gabarito que vai fazer a construção dessa réplica lá na loja, né? Perfeito. E isso é o quê? O que que se constrói com esse sistema? Uma mini fábrica de reparo na sua loja. Então, lá você vai consertar qualquer misturador, torneira, registro de pressão, enfim, com esse sistema aqui, né? Que é o sistema único, essa mini fábrica de reparo. É muito importante aí que você tenha profissionais treinados para utilizar isso aí. Tem alguns detalhes que o Alisson vai mostrar agora, que é importante se atentar. Porque eu vejo o lojista, não, eu quero, isso aqui é legal, eu quero ser especialista. E aí não dá certo, né? Não dá certo porque não treinou um balconista lá sendo especialista em reparo, não se atentou aos detalhes. Os vendedores são comissionados e não param para fazer o reparinho lá, né? Que ele acha que ele está perdendo o tempo, mas na verdade, na verdade, né, Alisson? Alisson, é quando ele deixa de vender um reparo, ele não perdeu a venda de um reparo, ele entregou um cliente para o seu concorrente. Isso que é importante você se atentar, que um cliente está dentro da sua loja, vai consertar, você tem aquela solução única. E o principal, né, mas ele está com um problema, ele está com uma dor de cabeça, né? Ele está lá com um registro que não está conseguindo utilizar, o registro do chuveiro. Vai ter que quebrar, na cabeça dele, ele vai ter que quebrar a parede, aquela sujeirada, né? E aí ele encontra a solução. A gratidão, né, por aquela loja que resolveu aquele problema, vai levar ele a visitar de novo, a comprar outras coisas. O que é importante a gente se atentar, então? Como é que funciona o sistema? Mostra para a gente aí. Vamos mostrar rapidinho aqui, de uma forma básica, né, o sistema que te faço. Então, tem a ferramenta que é o gabarito, quando você adquire o kit fácil, você ganha aqui o gabarito para poder montar o reparo. Então, ganha, volta aí, você ganha, você não compra o gabarito da Blue Kit. Então, assim, a Blue Kit, ela fornece o gabarito em detrimento da construção do kit completo lá. Então, você compra lá, né, as roscas, os módulos, o sistema, mais ou menos isso aqui. Os módulos, os caseros, para torneira, para chuveiro e tal. E aí, comprando o sistema, vai lá todo o expositor, gabarito, banner para ele montar o sistema. E as peças. Então, a gente tem o gabarito, nós temos o kit fácil, que já a gente vai falar dele. Então, é o eixo de acionamento, já a gente vai falar um pouco mais dele. E aí, os módulos, né, que são aqui os 50 tipos de roscas, conforme o gabarito. Então, como é que é a montagem? Como é que é o passo a passo? O cliente chegou com o reparo. Eu não sei a marca, eu não sei o modelo. Primeira etapa é, lembra das características? Identificar que tipo de rosca que é essa. Padrão, tipo rosca. Eu não sei, olhando, eu não sei. Por isso, a ferramenta vai ajudar. Então, eu vou aqui, ó, vou desconectar o castelo do mecanismo para facilitar. E eu vou aqui, ó, tentar rosquear o castelo original no gabarito. O gabarito, ele está em sequência de tamanho. Isso facilita, tá? Ele não está em sequência numeral. Aqui está escrito, ó, 0 a 50, só referencial, né? De 0 a 50. Ele não está 1, 2, 3, 4, 5. Ele está em tamanho de rosca. Então, isso vai facilitar na identificação. Qual é a identificação? Eu tenho que montar o mecanismo original na rosca do gabarito que vá até o final. Então, ele não pode ficar muito folgado e também não pode ficar apertado. Ele tem que rosquear até o final. E é tentativa mesmo, ó, vou encaixando até encontrar uma rosca que seja compatível. E eu vou aqui identificar o mínimo de folga possível que eu vou ter no mecanismo com o gabarito. Então, de uma maneira superficial, né, fácil é que eu encontrei, identifiquei a rosca. Vou lá, número 12. Eu vou lá no expositor que a gente comentou e vou pegar o módulo número 12. Ele vai sempre estar marcado aqui no sextavado. Então, essa rosca externa aqui, ó, ele vai ser igual à rosca do mecanismo original. Já a rosca interna é a rosca que eu vou conectar no mecanismo. Então, das três características, a primeira eu já identifiquei que é o tipo e o padrão de rosca. Agora, vamos para a segunda característica que é o castelo. Se eu tenho um mecanismo original com o castelo maior, com o castelo de estria, eu vou pegar um kit fácil que tenha as mesmas características. Então, por isso, ó, dou o kit fácil para poder fazer a montagem e o acionamento. Então, eu identifiquei que é o padrão DECA, vou pegar o kit fácil padrão DECA, ó. Então, tem anel de vedação de borracha, então não precisa utilizar fita velha rosca. E conecto o módulo ao mecanismo, o módulo ao reparo. Então, das três características, olha só, eu já tenho duas iguais. Rosca e castelo é exatamente igual à original. O que vai faltar? A altura de vedação. Como é que eu faço essa altura de vedação? Por quê? A peça, olha só a embalagem. Dá para observar aqui, ó, ela tem esses complementos e o vedante, ó. Os complementos e os vedantes. Então, ele acompanha o que eu vou fazer. Pelo mecanismo original, vou deixar aqui rosca paralela, rosca igual e vou encaixando. É um sistema de montagem, ó. Encaixei um. Vou fazer um exemplo. Vou botar só um vedante. Olha como o vedante está mais curto. Ele não pode ficar, né? Esse vedante tem que ficar na mesma altura do original. Então, rapidinho aqui, vou encaixar mais um e vou colocar o vedante novamente. Perfeito. Está pronto. Está pronto. Ah, Alisson, aí é um erro muito comum, né? O que é um erro muito comum? Que, às vezes, a loja acaba desistindo. Ah, eu tentei trabalhar com isso aqui e não deu certo. Ele abandona. Porque ele fez o que você fez aí, entregou a peça para o cliente que foi lá instalar no chuveiro e não instalou e rosqueou e vazou e não deu certo. O que ele não se atentou na hora de entregar a peça para o cliente lá no balcão? Muito importante, Ronaldo. Então, é fazer o reparo aqui e mostrar para o cliente como é que ele vai montar na parede, né? Quando a gente faz essa montagem aqui, a identificação da altura, eu tenho que abrir lente horário, deixar ele todo recuado. Para quê? Para quando eu montar esse reparo, já já vou montar. Montar lá na base, ele tem espaço para poder abrir e fechar. Então, a gente recua o eixo e faz a montagem. Só que até o cliente chegar lá na residência para poder fazer a montagem, ele já abriu e fechou isso aqui e já mexeu. Então, o cuidado é, quando o cliente for fazer a montagem do mecanismo na base, eu tenho que recuar. Eu vou girar ele anti-horário, vou recuar ele inteiro. Por quê? Olha só, vou montar aqui na base. Montei na base, a rosca foi padrão, então encaixou. O anel de novo de vedação, então não preciso passar a fita veda rosca. Apertei o reparo, olha lá dentro, o recuado. Eu tenho espaço para o mecanismo poder abrir e fechar. Se eu não recuei, eu posso ter colocado um telescópico a mais, ele ficou maior e vai bater lá na base. Exato. Ah, veio três telescópicos, eu montei os três. Veio os três, eu vou montar os três. Não, eu vou utilizar conforme a autoria. Esse mecanismo vai sobrar e aí eu vou utilizar só o necessário para poder fazer a montagem. Legal. Vamos na resenha aqui. Eu vi o seguinte, que você fez a montagem, Alisson, e sobrou telescópicos aqui. Você utilizou, não utilizou todos. Utilizou um, dois, às vezes nenhum, né? E aí, sobrou isso aqui. Tem uma solução aí para isso, tem uma tratativa para isso, que essas peças sobraram. Dá para reutilizar? O que ele faz? Como é que ele pode utilizar isso de forma a ganhar mais margem e ser mais econômico aí fazendo o reparo? Lembra que eu comentei, o Kit Fácil vai acompanhar os complementos, certo? Só que, se eu não utilizo todos esses complementos, em vez de jogar fora, eu posso guardar eles. Por quê? Porque a BlueKish, ela vende o Kit Fácil sem os complementos. Ela vende só com o Ovedante. Que vai ser seus 10% mais barato. Quer dizer, é mais econômico e ele tem lá os telescópios. Perfeito, perfeito. Então, aquele cliente que trabalha com o Kit Fácil, que está lá e sabe que sobram os mecanismos, os complementos, ele guarda os complementos. E a cada dois, três meses, ele compra o Kit Fácil sem o complemento e faz a montagem igual. Legal. Alisson, você mostrou aí o registro, o deck e tal. E agora, e se o cliente chegou lá e é torneira? Ele vai utilizar o mesmo rosca zero que você estava utilizando aí? É a mesma situação para consertar a torneira? Legal, Ronaldo. Lembra que a gente comentou? Então, o processo é o mesmo. Eu vou montar, vou identificar o padrão de rosca no gabarito, fez a montagem. Quando eu for montar o módulo no Kit Fácil, no mecanismo, eu tenho que identificar o padrão do original. Original maior, eu vou usar o maior. Esse caso, ele é menorzinho, ele é mais curtinho. Então, a Blue Kit, ela tem uma linha de Kit Fácil também para a torneira. Também rosca zero, eu vou usar o mesmo módulo, o mesmo que eu uso no impressão, eu vou usar no torneira. Só que o Castelo aqui, ele é mais curtinho, porque normalmente é só volante, então o Castelo é mais curto. Então, a Blue Kit tem o Kit Fácil também para a linha de torneiras. Legal, legal. Tem uma outra informação importante, Alisson. E eu vejo já lojistas que têm esse conhecimento utilizando, utilizando muito bem. Identifiquei, por exemplo, que na minha região aqui, lá de Jogo Pessoa na Paraíba, é muito rosca 5, certo? Gira muito rosca 5, rosca 2, é tal. Tem uma outra forma de consertar, utilizando que eu identifiquei já essas roscas. Olha só. Boa. Então, mais solução ainda. Por isso que a gente comentou lá no início, né? Dependendo da forma, existe uma solução ideal para poder montar o reparo. No reparo aqui do gabarito, eu uso módulo mais kit fácil. Então, o kit fácil rosca 0 e encaixa o módulo. Mas como o Alisson comentou, de 10 reparos que eu faço, 3, 4 é com a rosca 5, é com a rosca 7, é com a rosca 12. A Blue Kit, ela tem um reparo kit fácil com rosca direta. O que é com rosca direta? Não é o rosca 0 e vou encaixar o módulo. Ele já tem direto no seu eixo o padrão de rosca, digamos assim. Então, ele vai ser com rosca 2, muito utilizado em tudo quanto é região. O rosca 12, o rosca 7, são vários padrões de roscas já montados. Então, eu elimino um processo, por assim dizer. Quando eu vou lá, identifiquei, estou fazendo a montagem no gabarito. Identifiquei que a rosca X, eu posso pegar o 0 mais o módulo, mais o kit fácil rosca 0. Mas eu também posso utilizar essa versão, onde eu tenho ele rosca direta com um módulo. Então, faz a mesma função e eu elimino uma peça e aí também tem a opção mais econômica. Legal, legal. Alisson, tem muita diversificação, muita particularidade dentro lá das nossas soluções. Muitas coisas que teria que ter um dia só para falar dessas soluções de kit fácil. Mas a gente está vendo as principais que a gente tem. E tem mais uma forma de consertar, utilizando rosca direta, rosca 2, rosca 5, né? A rosca que mais vende lá na sua região, rosca 1, que vende muito bem, né? 1 e 2 é muito, né? Muito, muito. E pagando 40, 50% a menos. A linha Economy. Como que funciona isso, Alisson? Rosca direta, Economy. Então, olha só, a gente tem a rosca direta em metal, em latão e nós temos também a rosca direta em PPS. Olha aqui a linha novamente, lembra que a gente falou lá no início? Então, o PPS, de novo, ele vai ser o quê? Só o castelo. Vai ser a parte que vai conectar o mecanismo à base do registro. Fez a conexão, apertou, ficou estático. O abre e fecha vai ser em metal, vai ser em latão também. Então, eu vou tirar aqui para mostrar. Vou fechar o mecanismo. Quer dizer, toda a parte interna, o miolo, o torque, abre e fecha é metal. Toda em latão também, então não perco a resistência. Então, olha só quantas formas, né, Ronaldo? Eu tenho um módulo, mais kit fácil de rosca zero. Eu tenho o kit fácil direta em metal. E eu tenho o kit fácil de rosca direta em PPS. Então, três versões que eu posso utilizar da mesma função. Posso fazer o mesmo reparo. Vai depender de como que a gente vem, de qual é o modelo que eu tenho na loja para poder utilizar cada linha. Perfeito. É isso, Alisson. Nós temos uma solução em que... Duas soluções, né? Na verdade, nós temos duas perguntas aqui. Uma delas a gente vai responder agora, que é reparo para misturadores. A blue kit tem uma linha ampla de reparo para misturador? Isso. Então, misturador é a mesma sequência, né? Quando a gente fala misturador... O que seria o misturador? Boa, Ronaldo. Nós temos dois tipos de misturador. Eu acho que essa pergunta, ela contempla com a segunda. Misturador. Então, registro água fria, né? A expressão é, abre o registro água fria, vai para o ponto de consumo. Vai lá para o chuveiro, né? Misturador é quando eu tenho um registro água quente, um registro água fria. E eu faço quando eu tenho um sistema de aquecimento na residência ou na instalação hidráulica. Então, um registro vai abrir água fria, o outro registro vai abrir água quente. Eu vou misturar, né? Fazer a mistura das águas para ter uma temperatura confortável para utilizar no banho. Então, misturador é convencional. E existe também o misturador monocomando. Sem torneiras, tem base de pressão monocomando. O que é o monocomando? Ele também tem entrada de água fria, entrada de água quente na base, né? Só que o acionamento é uma alavanca só. Então, eu abro para cima e para baixo e faço a regulagem no sistema quase que um quarto de volta ou 180 graus, né? Então, eu tenho esse tipo de base monocomando. Então, eu chamo de misturador, tanto que eu tenho duas alavancas, que é o misturador com alavanca independente, né? Quente e fria e eu chamo também de misturador o monocomando, que é uma alavanca só em que eu viro para lá, quente e viro para cá, fria. É isso? E aí, o cartucho já é completamente diferente. Quando a gente fala misturador e dois registros, é o mesmo registro de pressão que ele está lá montado com um T, não é T desviador, um T de ligação, um T misturador e vai para o ponto de chover. A base monocomando, ele já tem um cartucho completamente diferente. E aqui, o legal, contempla a pergunta. A BlueKid também tem a linha de reparo para as bases monocomando, né? Então, aqui é um modelo. E como é que a gente identifica? São várias marcas, né? Mas cartuchos, são quatro cartuchos que nós podemos ter na loja, Ronaldo. Quatro modelos em que vai atender a demanda tranquilo. Duas características que a gente tem que observar. Primeiro, está lá, está aqui nessa tela. Duas características. Então, bota naquela mais próxima, produção, por favor. A primeira característica, e a nossa embalagem, ela descreve muito bem aqui do lado. Primeira característica é o diâmetro. Então, a maioria do mercado, ou é diâmetro 40 ou diâmetro 35. E até a nossa embalagem aqui, tem uma reguinha ali para facilitar. E a segunda característica, o que é? Observa aqui do lado, tem um anel Warring de vedação. Ronaldo, tem um anel Warring. Ah, está aqui, quem sabe foi ao vivo. Olha só, isso não está no script, a gente está apresentando as soluções. Então, tem com Warring e sem Warring, é isso? É as duas informações. Então, eu vou ter um modelo com Warring 40 e 35 milímetros. E vou ter um modelo sem Warring, 40 e 35 milímetros. Tem outras versões? Tem, tem de 45, tem de 25, mas o mais usual do mercado, 40 e 35 milímetros de diâmetro, com Warring e sem Warring. Então, assim, nas nossas embalagens, só mostrando novamente aqui, dando um zoom aqui, nós temos um gabarito para identificar. Porque anteriormente, ah, é para a Deca, é para a Docol, é para tal misturador. Então, identificou aqui, na régua aqui, no diâmetro. Identificou o diâmetro, é 35, é 40? Ah, é 40, ok. É com Warring ou é sem Warring? Ele vai servir na Deca, na Docol, em outra, uma Lorenzette, enfim, não importa. Identificou, é Warring, não tem Warring, o diâmetro vai servir. O caminho para o monocomando é esse. Às vezes o cliente manda foto, vai lá na loja e tira a foto da torneira bonitona lá e tal, mas o importante é ter o cartucho. O cartucho, porque às vezes a torneira vai ser de um jeito, são marcas diferentes, o cartucho é diferente. Então, traz o cartucho, pega essas informações e solução do kit. Ah, Alisson, uma pergunta aqui de um milhão de dólares aqui para a gente. Olha só, essa pergunta aqui é temerosa, olha só. Mas a gente não foge da raia, não. A gente está buscando essa solução, olha. Olha essa pergunta. Tem conversor para acabamento monocomando Deca, Docol, Fabrimar? Eu consigo converter uma base lá? Eu tenho uma base Docol e aí comprei um acabamento Deca, eu consigo converter? Ainda não. Ainda não? Ainda não, nós estamos trabalhando nesse conversor que cada vez mais está sendo solicitado, quando eu tenho lá aquela base monocomando de chuveiro, de higiênica, e aí é igual, partindo para a linha de acabamento, lembra que a gente falou que tem o padrão Deca, do qual é o Fabrimar de Castelo? Tem isso na base monocomando também, o encaixe é diferente. Nós ainda não temos, mas estamos trabalhando em fornecer ou vender ou fabricar uma solução que seja compatível para fazer a conversão de Deca Docol ou Docol-Decca. Nós ainda não colocamos no mercado, por quê? A base Docol tem duas versões. A base Docol tem três versões, três tipos de encaixes e bitolas diferentes. Então, a gente já fez alguns protótipos, só que o acionamento da alavanca não ficou 100%, digamos assim, bate lá no conversor e ele não deixa dar o fluxo contínuo, o fluxo completo do acionamento. Então, ainda não temos, mas estamos trabalhando nessa solução. Perfeito, Alisson, demos um overview, passamos pelas três soluções principais. MVS, onde eu sei a marca, sei o modelo, então eu substituo. E ali dentro tem várias formas, com castelo completo, sem o castelo, aproveita o castelo do original, a linha em PPS, vai para um quarto de volta e o sistema de gabarito, onde vai lá para o nosso especialista, para a loja que faz, que monta e entrega já o reparo pronto lá. Não é isso, Alisson? Perfeito, é isso aí. A gente mostrou várias formas aqui, faltou uma ainda, eu acho que vale a pena, deu oito horas, mas rapidinho, porque é um produto muito consolidado o Blue Kit, é um produto onde ela desenvolveu, quando a gente está falando aqui, quando eu trago o reparo, identifico o modelo, eu tenho o modelo, ah, o cliente trouxe, eu vou fazer no gabarito, mas nós temos uma outra situação, Ronaldo, a gente deixou para pegar na nossa loja aqui de solução Blue Kit. Está aqui, quem sabe faz ao vivo aí. Tá, então, Alisson, eu não trouxe o reparo original lá, aquele reparo para eu identificar o velho que estava lá na loja, não trouxe isso aqui. Então, eu não tenho como explicar para o lojista que ele não tem como medir no gabarito, porque eu não trouxe nada de informação para ele. Exato. Aí entra o sistema 10 em 1, é isso? O sistema 10 em 1, o sistema 10 em 1, ele foi desenvolvido para isso, para quando? O cliente não traz o mecanismo original na loja, mas ele quer uma solução, ah, a residência é longe, é no sítio e tal, ou aquela loja até que ainda não trabalha com o sistema de gabarito. Ela trabalha lá com o MVS Beca do Colfabimar ou da região Timco ou Oriente e tal, e aí o que acontece? Ela precisa de uma solução e a loja ainda não comercializa a linha Kit Fácil. A loja pode ter o salva registro, tanto em metal, quanto ou em PPS. Por quê? Porque ela vai ter aqui um kit salva registro onde, lembra que a gente falou das três características? Vai ter os modos com 10 tipos de rosca, vai ter o eixo de acionamento e o diferencial para o kit, né, Ronaldo? Acompanhe já os conversores. Ah, traz para mim agora a comercial, traz para mim, por quê? Ah, tem essa marca, isso aqui, ele é mais barato, ninguém faz como a Blue Kit faz. Eu estou falando que o 10 em 1 é uma solução completa, perfeito? É uma solução completa. Então eu vou lá e conserto, né, uma marca concorrente aí, que você comprou e conserta. Beleza, mas eu estou no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro é muito fabrimar, muitas regiões é muito fabrimar, e aí você tem que comprar um conversor, por quê? Porque o eixo desses 10 em 1 que tem no mercado aí, baratinho, que estão vendendo um monte aí, né, de xing-ling aí, bastante, esse aí, a estria é Deca, a estria é Deca. Então, consertei o meu registro, agora volta na loja a comprar um conversor. Para colocar o seu acabamento. O Blue Kit é o único do mercado, que acompanha os conversores, aqui ó, para você converter o castelo para Deca, Tocol, Fabrimar e as estrias, para converter todas as estrias para Deca, Tocol, Fabrimar. Solução completaça, né? Exatamente. E aí tem a linha mais econômica, né, Alisson? Para a gente fechar, fique com a gente ainda, sei que o tempo já estourou aí, mas vale a pena. Uma linha mais econômica. Econômica. Nós lançamos essa linha PPS aí, há uns 3 anos, 3 anos e meio, pensando em adquirir ou pegar esse mercado e que quer uma opção mais econômica. Então, onde eu monto, ou de metal, nem alguém falou que o eixo de acionamento é latão, é a mesma característica aqui no PPS, tá? Então, as partes que eu vou conectar o mecanismo à base são em plástico PPS, porém, o eixo de acionamento, ó, ele é latão, é o mesmo eixo de acionamento. Então, o esforço para abrir e fechar vai ter a mesma resistência do que o todo em metal. Então, é legal informar. Onde eu uso esse de metal, eu posso fazer o reparo, como o Ronaldo comentou, de uma maneira mais econômica, utilizando o salva-registro PPS. Mas, Alisson, como é que ele vai saber o padrão de rosca e tal? Olha só, rápido aqui, né? O guia, o gabarito, vai ser a própria base que vai estar lá chumbada na parede. Então, ele vai pegar o salva-registro, vai identificar qual o modo e vai testando para ver qual é que vai ser compatível. E aqui, Ronaldo, a gente pode também mostrar um pouco sobre a estrutura do documento, várias marcas e tal, né? Mas, olha só, a Bluequite tem embalagem, a Bluequite tem aqui um manual, um passo-a-passo rápido, né? Interno, tem todo um manual aqui que diz a etapa. E ainda mais, pessoal, a Bluequite, ela tem um canal no YouTube. A gente está aqui no YouTube fazendo essa live, mas a Bluequite, ela também tem um canal no YouTube com mais de 150 vídeos. Um desses vídeos é sobre o salva-registro, 10 em 1, 9 em 1. E aí, é um passo-a-passo. Hoje é muito YouTube, né? Pô, eu vou lá e não sei fazer, sei lá, eu não sei fazer macarrão, sei lá. Vou lá no YouTube, vai ter como fazer macarrão. E aí, vai ter no YouTube, canal Bluequite, montando o salva-registro, 9 em 1, 10 em 1. O passo-a-passo, cinco minutinhos, tu monta lá, tu vai seguindo a etapa e tu vai consertar com toda a estrutura, toda a eficiência e a qualidade da Bluequite. É isso aí. Agora tu brilhou. Vai no YouTube, digita lá o programa, 9 em 1 Bluequite. Está lá o vídeo, ele assiste lá, tem o passo-a-passo lá de como fazer e instalar. Não só esse, né? Vários. Vários vídeos aí, né? Perfeito. Então, nós temos mais, temos várias perguntas aí, mas o nosso tempo, infelizmente, né? Ele está encerrando aí. Nós vamos voltar com muito mais conteúdo, né? Vamos nos aprofundar. Teve várias perguntas. Eu quero me aprofundar só no Kit Fácil. Nós vamos voltar aí com conversor, prolongador e várias outras linhas aí de soluções que só a Bluequite tem, só a Bluequite faz. Não é isso? Perfeito. Fale aí. Eu quero ressaltar um ponto importante, Alisson, já que a gente está falando de reparo. E é um diferencial Bluequite e muitos não conhecem essa solução. Sabe qual é a solução, qual é o produto? Não interessa. Se você tem uma solução, ela não existe, você tem um problema, né? De um reparo que não existe, ninguém faz. Você tem que quebrar a parede, você entra, você entra em contato com a Bluequite, com o Alisson, com o seu representante e a Bluequite faz a peça especial para aquela solução. Não existe. A Bluequite nós vamos construir para resolver, para não quebrar a parede. Então, falou de reparo, não quebre a parede. A Bluequite tem a solução. Se ela não tem, ela vai construir personalizado para você. Perfeito, Ronaldo. É isso mesmo. Então, tendo o mecanismo original, fala com você, logista, e você não perca reparo, né? Às vezes é uma região afastada, é longe aqui de Brumenau de Santa Catarina, onde é a fábrica, mas conversa com o representante, manda a amostra para cá, precisa fazer uma, duas, cinco, dez, quinze, vinte peças. Nós fazemos conforme a demanda, conforme a peça especial aí para resolver o problema de registro, torneiras e misturadoras. A minha metal é muito prática, muito fácil para a nossa fábrica produzirmos aqui, né? Eu acho que vale a chamada, Ronaldo. A gente teve várias perguntas aí, a gente não vai conseguir responder todas, mas eu acho que vale a chamada para a próxima. A gente não tem exatamente a data, mas nós vamos continuar. A ideia é continuar fazendo, né? A gente teve bastante pergunta aí de prolongador, de conversor, linha Apollo, linha Dream. Eu vi aqui que tem perguntas sobre essa linha. Essa é uma linha muito que está crescendo aí, esses acabamentos da marca Deca, linha Dream, linha Apollo. Só que vale uma live especial, uma live para esse tema. também para registro de gaveta, teve várias perguntas, então vamos aí montar também uma live aí para o registro de gaveta, né? Porque a gente queria montar essas lives, a gente vai ter mais lives aí com a Blue Kit porque a gente quer agradecer também aí, né? A gente viu esses mais de 130 clientes, consumidores, pessoas, né? Que estiveram aqui com a gente na live, né? Então agradecer, então mostrou para a gente que vale a pena o conteúdo que tem assunto e a gente vai aprofundar em outras linhas aí também. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos vocês presentes aqui. Virão próximos conteúdos aí, aguardem, só agradecer e conte com a Blue Kit sempre. Blue Kit, soluções inteligentes para instalações hidráulicas. Não é isso, Alisson? Perfeito. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, conte com a Blue Kit, o lado inteligente da hidráulica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.